Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Elisa Miranda e não, você não leu errado o título desse vídeo. Realmente eu vou fazer uma maquiagem usando somente batons. Será que vai dar certo? Não sei. Será que vai ficar bonito? Vocês vão me dizer isso depois aqui nos comentários. Então você precisa assistir esse vídeo até o final para você saber como que ficou essa maquiagem e se vocês vão gostar. Quero saber a opinião de vocês. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de deixar o seu like e de ativar o sininho para você receber as notificações de vídeos novos aqui no canal. Combinado? Então roda a vinheta. Vamos começar. Então agora eu já estou aqui de carinha lavada para a gente poder começar essa maquiagem. Eu não tenho um batom da cor da minha pele, né? Eu acho que nem teria como fazer isso. Então eu vou usar um BB Cream só para poder uniformizar a pele. Por favor, não pensem que eu estou roubando. Eu não estou roubando. É porque não tem como mesmo. Vocês sabem. Então eu vou prender aqui meu cabelo para a gente poder fazer a pele juntas. Como eu mostrei para vocês, eu vou usar esse BB Cream aqui da Latica. E vou usar só um pouquinho, como eu falei, para dar aquela uniformizada na pele. Opa! Prontinho. Agora eu vou usar esse corretivo aqui da Maybelline. Só para dar uma leve corrigida. Pronto. É isso que eu vou usar. Agora a gente já pode começar a maquiagem que foi proposta para hoje. Que é maquiagem usando somente batons. Para fazer o contorno, eu vou usar esse batom aqui da Bruna Tavares, o batom Mayara. Vamos ver se vai dar certo, né? Vou passar só um pouquinho e já vou esfumar. Porque eu tenho medo de ficar marcado. E parece que está dando certo, menina. Olha! Gostei! Vou passar mais um pouquinho. Não sei aí no vídeo se vocês estão conseguindo ver. No vídeo tem que ser um pouquinho mais forte a maquiagem para vocês conseguirem ver. Mas parece que está dando super certo. Gostei dessa cor. Vou passar do outro lado agora. Estou um pouquinho nervosa. Eu nunca fiz essas loucuras, gente. Olha, desse lado já consegui deixar um pouquinho mais marcadinho, ó. Estou achando que esse lado está mais forte do que esse. Então vou dar uma esfumadinha maior. Agora eu vou passar um pouquinho aqui na testa. Ai, que medo! Só um pouquinho. E vou passar aqui também na nariz. Eu achei que ficou um contorno lindo, maravilhoso. Vocês estão conseguindo ver aí no vídeo? Eu realmente estou impressionada. Eu não esperava tanto. Na verdade, eu não esperava nada que ficasse bom. Mas na verdade, eu gostei muito desse contorno. Achei incrível. Bom, agora vamos para o blush, então. Porque agora eu estou animada. Acho que agora vai dar certo essa maquiagem. Ó, vou passar um pouquinho. Só um pouquinho porque é super pigmentado também, né? Acho que eu me empolguei no blush. Calma que vai ser arrumado. Acho que eu me empolguei só um pouquinho no blush, né? Eu imaginava que esse batom era pigmentado. Estou usando esse aqui da Latica. Mas eu não imaginava que seria tanto. Realmente, eu pesei a mão um pouquinho no blush. Mas consegui dar uma estimada legal. Achei que ficou bom o resultado. Vocês gostaram? Eu gostei desse resultado do blush. Ficou um pouquinho mais fortinho. Mas eu acho que tem a ver com o verão. Que é a estação que a gente está agora. Então, tudo bem. Agora, para os olhos... Ai, meu Deus. Estou nervosa de novo. Para os olhos, eu vou usar de novo esse mesmo batom que eu usei para fazer o contorno. Agora, eu vou usar só um pouquinho aqui nos olhos, para fazer o côncavo. Um pouquinho e vou esfumar. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que eu deveria ter lavado o pincel antes disso, né? Porque era um batom escuro e ficou ainda mais. O pincel estava meio sujinho de preto. Agora, eu vou pegar um outro pincel. Um pincelzinho assim, mais gordinho. E vou tentar esfumar. O batom ficou mais escuro do que ele realmente é. Porque eu usei um pincel que estava meio sujinho de preto. Mas não tem problema, não. Eu gostei desse marrom mais escuro. Achei que ficou bem legal esse resultado. Agora, do outro lado, vou tentar fazer igual. Uma maquiagem dessa, tem que fazer e esfumar logo. Porque é batom, né? Então, ele pode secar bem rápido e ficar muito marcado. Mas eu até que achei que eles são bem fáceis de esfumar. Mas eu estou achando que esse lado ficou mais escuro do que esse. Não sei se é impressão minha. Deixa eu tentar dar uma corrigidinha. Tomara que eu não estrago toda a maquiagem. Hum, acho que deu certo, hein? Vamos ver. E aí, ó? Gostei. Parece que deu certo, gente. Olha só como é que ficou lindo. Ficou bem esfumadinho. E depois, no final da maquiagem, se vê que precisa dar uma esfumadinha maior, a gente dá. Esse é o de menos. Agora, eu vou usar um outro nude. Só que um nude agora rosado. Esse aqui é da Marissa Adi, com a Paiô. Já vou até ficar com um pincelzinho na mão, pra eu já esfumar logo. Eu vou passar ele só aqui no côncavozinho, pra dar um toque rosado nessa maquiagem. E já venho esfumando. Olha! Gostei! Ó! Achei que ficou lindo essa cor. Melhor do que eu imaginava. Agora, do outro ladinho. E já esfuma. Agora, eu vou esfumar aqui embaixo. Deixa eu ver qual que eu uso. Eu acho que eu vou usar esse aqui, esse nude rosado que eu usei agora por último. Talvez esse pincelzinho aqui, pra poder esfumar, logo esse vai dar certo. Se ficar muito claro, eu uso aquele outro que eu usei aqui em cima. Vamos ver. Hum, não. Não gostei, não. Eu vou usar esse aqui mais escuro, que eu acho que vai cair melhor. Tá? Por enquanto, eu vou deixar assim. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, os batons que eu tô usando são todos batons mate, tá? Então, eles ficam molhadinho assim na hora que passa, mas logo, logo eles secam. Então, eles não ficam transferindo. Ou borrando. Então, gente, por enquanto, os olhos ficam desse jeito. Agora, eu vou finalizar. Eu vou usar máscara de cílios. Vou fazer isso porque não tem como fazer um cílio de baton, né? Então, vai ter que ser do jeito natural mesmo. E vou passar um pouquinho de pó na Zona T. Pra poder dar aquela seladinha. Eu vou fazer isso e já volto, tá bom? Bom, gente, eu não tava dando nada por essa maquiagem. Olha como é que ficou os olhos. Só usei máscara, aí passei um pozinho, como eu falei com vocês, no centro do rosto e arrumei a sobrancelha. Mas olha como que esses olhos ficaram bonitos. Pra ser bem sincera, como eu achava que essa maquiagem não ia dar muito certo, eu pensei de usar um batonzinho qualquer. Só que, como a maquiagem, ó, tá linda, eu pensei, ah, não, vai ter que valorizar ainda mais essa maquiagem. Então, nada melhor do que usar um batom vermelho, né? Que eu acho que vai combinar. Antes, eu vou usar esse balmzinho. Pra dar aquela hidratada nos lábios. E agora eu vou usar esse batom vermelho da Tracta. O nome dele é Amei. Gente, olha pra essa maquiagem. Vocês gostaram? Olha só como é que ficou. Eu achei que essa maquiagem é aquela típica maquiagem que eles falam cara de rica. Eu achei que ficou demais. Olha só. Um olho bem neutro, um marronzinho e uma boca pá, bem vermelhona. Vocês gostaram? Eu amei esse resultado. Eu, como eu já falei, não esperava que ficasse tão bom assim. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho